O livro de Joel é um povo que não merecia a misericórdia de Deus Não é um povo, o povo não estava nos seus melhores dias O povo já não estava tão íntegro como eles estiveram Não estava tão recos como estiveram Aquele povo ainda não estava tão focado na adoração a Deus como eles já estiveram focados E isso que ele não, Deus ele vem observando esse povo Deus vem vendo que além da fé do povo se esfriar O povo não fazia por onde reaquecer a sua fé Porque uma coisa é a sua fé se esfriar Outra coisa é você fingir que ela não está fria E deixar ela piorando a cada dia E aí Obrigado.